No último sábado, na Praça do Camilão, aconteceu a primeira feira de adoção de animais da Associação Amigos de Patas. A gente está com o bazar de roupas, mas a gente também trouxe alguns animais que ficam lá no recanto. Graças a Deus, acho que quatro animais já foram adotados, a gente ainda está com essa belezura aqui, tem mais alguns ali. E a gente agora vai começar a fazer um evento de bazar ou feira gastronômica para arrecadar dinheiro e os animais já recuperados, castrados, vermifugados vão começar a vir com a gente para estar procurando um lar. Durante a reportagem, mais um filhote foi adotado. No total, foram cinco filhotes que encontraram uma nova família. Antes da entrega dos animais, é realizada uma triagem para garantir que eles sejam muito amados em sua nova casa. Vi os cachorrinhos ali, me interessei e falei, vamos lá para mim ver o que eu quero ver. Além da feira de adoção, ainda estava ocorrendo um bazar e também a venda de camisetas da associação. Nós estamos aqui vendendo, olha que lindo, a camiseta do Amigos de Patas, atrás está a Dote. Nós temos na cor laranja, rosa e azul e graças à compra dessas camisetas, nós vamos estar revertendo esse dinheiro na manutenção do recanto dos almecos. Vale ressaltar que ainda tem animais disponíveis para adoção e caso você tenha interesse em dar um lar cheio de amor a um animalzinho, é só procurar os Amigos de Patas.